Dor anal. É, meus amigos, esse é um assunto doloroso. Muitas vezes até pra falar disso. Muitas pessoas têm preconceito, muitas pessoas não procuram atendimento e acabam convivendo com dor e que muitas vezes têm causas simples e têm solução. Então hoje nós vamos ver as principais causas de dor anal pra tentar englobar o máximo possível de causas pra vocês entenderem e saberem o que fazer. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso, as causas de dor anal. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, a gente ativa as notificações também pra saber quando os vídeos vão ao ar e lembra de curtir, né gente? Não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Antes de começar, só queria lembrar que eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável. Nesse curso, gente, eu falo sobre tudo relacionado à saúde intestinal. Clica no link que tá aqui abaixo, vocês vão conhecer. Não precisa se inscrever, mas se quiser, se inscreve lá. Tenha uma semana pra devolver se vocês não gostarem, mas tenho certeza que vão gostar. Eu falo de probióticos, suplementos, tudo isso relacionado à saúde intestinal. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão ter uma saúde muito melhor com isso. Mas então vamos lá, vamos falar sobre dor anal. Gente, eu vou falar sobre as causas, mas eu não vou falar em ordem de frequência. Sabe por quê? Você já procurou alguém, já conversou sobre esse assunto de dor anal? Já procurou um médico? Pois é, muitas vezes as pessoas não procuraram atendimento, não falaram pra ninguém, estão procurando pela primeira vez na internet. Isso leva a estatísticas que não são confiáveis. Ou seja, tem muita gente que tem problema de hemorróida e nunca procurou ninguém, tem fissura anal. Então como que a gente vai saber exatamente o que é mais frequente? É claro que tem doenças que são muito mais frequentes, né? Hemorróidas, fissuras, fístulas são relativamente comuns. Enquanto quadros como proctalgia fugaz, coxigodinia, já são menos comuns, mas nós vamos falar sobre todos eles. Então só queria esclarecer que isso aqui não tá por ordem de frequência, tá bom? E uma coisa que eu sei que você já tá preocupado é com a possibilidade de câncer. Pois é, câncer é uma causa que preocupa muitas pessoas. Já vou adiantando, né gente? O câncer nem sempre vai causar dor. Na verdade é muito comum que não cause. Mas seria uma causa possível, sim, nós vamos falar dele também. Então gente, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre as dores na região do ânus é que não necessariamente o problema está no ânus. Existem várias causas de dor anal, dor pélvica, dor anorretal, que podem estar relacionadas a outros órgãos. Então a primeira coisa que a gente tem que diferenciar, essa dor é de origem muscular, esquelética, relacionados aos ossos, músculos ali da região, ou tem a ver com os órgãos daquela região. Outra coisa que pode causar dor também é comprometimento de nervos. A grande maioria das dores, tanto na região do ânus como na região da pélvica, vão estar relacionadas à inflamação, às vezes a compressões mecânicas, compressões nervosas, irritações, inflamação, infecção, tudo isso vai causar dor. Então a grande maioria das vezes a gente vai conseguir caracterizar essa dor como alguma dessas causas. Então sem mais delongas, vamos lá, vamos dar uma olhada sobre as principais causas de dor anal. Primeiramente, você já deve estar pensando aí na hemorroida, né gente? Realmente, a hemorroida pode causar dor no ânus, especialmente naquela fase da hemorroida trombosada, ou seja, quando está na crise de hemorroida, que forma um coágulo de sangue, aquela região fica inflamada e fica dolorida. A dor de hemorroida normalmente é uma coisa episódica, ou seja, não é aquela dor do dia a dia. A maioria das pessoas que tem problema de hemorroida vão ter dor só nesses momentos, no dia a dia em si não tem dor. Os principais sintomas de hemorroida são a saída e sangramento. Então a dor seria nesses momentos de crise. Então a primeira causa de dor no ânus seriam as hemorroidas. Mas olha gente, nem toda dor no ânus é de hemorroida, tá bom? Dor anal tem que procurar atendimento, não fica achando que é hemorroida e convivendo não, especialmente se você está tendo dor no dia a dia. Quer saber uma causa de dor anal no dia a dia? Seria a fissura anal. A fissura anal tem a característica de causar dor normalmente na hora que a pessoa vai ao banheiro ou após evacuar. Fissura anal, pra você entender, é um corte na região do ânus. Imagina que rasgou ali em algum momento, na hora que foi ao banheiro, e aí quando as fezes passam, aquela região vai rasgando e isso vai causando dor. Normalmente é uma dor relacionada ou à abertura da fissura ou a um espasmo do músculo. Por isso que a dor muitas vezes pode ser depois de evacuar e ela vai durar várias horas. Ela custa passar. Normalmente no dia seguinte a pessoa acorda sem dor, quando vai ao banheiro recomeça esse ciclo. Então nossa segunda causa de dor anal seriam as fissuras anais. Nossa terceira causa de dor anal seriam as fístulas e abscessos. Por que eu estou colocando fístula e abscesso junto? Porque a fístula seria uma consequência natural de um abscesso. Abscesso, gente, pra vocês entenderem, imagina que é igual uma bola de pus que se forma ao lado do ânus. É uma infecção que acontece em algumas glândulas ali da região do ânus, então começa a proliferar muitas bactérias ali naquela região e gera uma grande inflamação. Então imagina a seguinte situação, uma região altamente sensível, pus sob pressão, gerando inflamação. Isso gera muita dor. O abscesso, ele tem a característica de causar dor e é uma dor progressiva. Então começa a doer, dá um inchaço, uma bolinha ali e vai piorando gradualmente, até o momento em que ele vaza. Ele pode vazar espontaneamente ou ele pode ser drenado cirurgicamente. Gente, abscesso perianal é uma urgência médica e deve ser drenado, porque se ele não drena e não drena também espontaneamente, ele pode virar um quadro grave chamado de faciite necrosante ou gangrena de Fournier. É um quadro muito grave que pode inclusive levar à morte. Depois de drenado, o abscesso, ele muitas vezes vai evoluir para uma fístula. A chance de evoluir para a fístula vai aí de 40% a 60%. Então quase que um cara ou coroa pode evoluir, formando uma fístula que é uma passagem do ânus até a pele. Essa passagem então vai formar um buraquinho ao lado do ânus que pode ficar de forma recorrente vazando o pus ou inflamando, formando novos abscessos. A fístula em geral vai ser de tratamento cirúrgico, porque em algum momento ela pode vir a infeccionar de novo, virar um abscesso e isso sim voltar a ter todas aquelas consequências. Então a fístula a gente fala que seria mais ou menos uma bomba relógio, né? A gente pode nunca vir a explodir, a gente pode nunca ter inflamação, mas pode acontecer e pode ser em qualquer lugar. Imagina você tá viajando, às vezes tá fora da sua cidade, fora do seu país e tem um abscesso que é uma urgência médica. Então a fístula deve ser tratada porque senão ela pode ter complicações e ficar mais complexa. Nossa próxima causa de dor anal seria o câncer, gente. Tá bom, né? Pois é, o câncer ele pode causar dor, mas normalmente câncer de ânus ele não é doloroso. O câncer de ânus normalmente vai se manifestar com uma nodulação, uma área um pouquinho mais endurecida e que vai crescendo progressivamente. Só que os cânceres eles têm essa natureza progressiva, ou seja, vão aumentando, podendo gerar inflamação, invasão de estruturas, inclusive invasão de nervos. E aí sim vai causar dor. Além disso, os cânceres podem ulcerar, porque ele cresce mais rápido do que o suprimento de sangue. Então algumas áreas do câncer vão morrendo e virando úlceras, e essas úlceras podem ser dolorosas. Então o câncer pode ser uma causa de dor anal, sim, não é a causa mais frequente, tá gente? E muitas vezes o câncer não dói. Então na presença de carocínio no ânus, nodulação tá crescendo, o que for, procura atendimento, tá bom? Próxima causa, as retites, inflamações e infecções. Aqui vão englobar vários quadros, né? Aqui a gente pode ter retocolite ulcerativa, causando retite, podendo causar inflamação e dor. A doença de Crohn pode acometer a região do ânus, causando fissuras, fístulas, inflamações, papilas hipertróficas, retites, tudo isso. Além disso, as infecções sexualmente transmissíveis podem causar retites, úlceras no ânus, tudo isso pode causar dor. Então, gente, quais são as manifestações de inflamações nessa região? Formação de feridas, drenagem de pulso, sangramento, dor, tudo isso. Então na presença desses sintomas, procure atendimento. As infecções locais ali podem ser infecções de qualquer natureza, mas podem ser as infecções sexualmente transmissíveis também. Principalmente clamídia, gonorreia, sífilis. Essas comumente vão causar retites e feridas na região, podendo ser dolorosas ou não. Então se tem um histórico positivo de relação sexual pelo ânus, isso pode gerar uma infecção sexualmente transmissível, pode gerar dor. Além disso, após a prática de sexo anal, podem ocorrer crises de hemorróidas, fissuras, traumas ali, e isso também pode gerar dor. Então aquele paciente que chega com um histórico de relação pelo ânus e que começa a sentir dor, seja no momento ou após, a gente tem que pensar nessas causas, ou traumas na região desencadeando esses problemas, ou infecções sexualmente transmissíveis, a gente deve investigar e muitas vezes a gente já entra com o tratamento. Outra infecção sexualmente transmissível que pode causar úlcera, herpes, pode gerar algumas úlceras ali, e até o HIV. O HIV descompensado, ele pode gerar formação de úlcera ali, às vezes úlceras profundas e de difícil tratamento. Então também são causas de dor. Outra causa de dor, então, ali na região, seria o quê? Traumas nessa região, né? E o trauma não precisa necessariamente ser de uma relação. Pode ser esforço na hora de evacuar, né? Gerando aquela fissura aguda que eu falei. Além disso, uso de papel higiênico e até outros tipos de trauma, né, gente? Quedas, acidentes, tudo isso pode gerar. Geridas na região e dor, né? Podendo inclusive lesais, fílter, então gerando outros problemas também. Então trauma na região, mais uma causa de dor. O que mais que pode causar dor no ânus? Doenças de pele, né? Então doenças como dermatites, naquela região ali, alguns pacientes têm um quadro chamado de líquen, né? Não é aquele líquen de árvore, não, seria uma doença de pele. Várias formas de micoses, infecções em geral podem causar, inclusive pode existir um abscesso naquela região ali, que não está relacionado ao ânus. Um abscesso subcutâneo, né? Seria uma infecção ali dos anexos da pele. Isso pode causar dor também. Fora isso, endometriose retal, gente. Endometriose é a presença de tecido que deveria estar dentro do útero, só que fora do útero, podendo causar focos de dor também. Muitas vezes vai causar dor na região do reto, dor pélvica, podendo ser referida na região do ânus. Então seria uma causa possível também de dor anal, dor anorretal e dor pélvica. Fora isso, estenose anal. Estenose, gente, se você não sabe, seria o estreitamento da passagem do ânus. Normalmente a estenose vai se desenvolver como consequência de alguma coisa. Feridas na região, fissuras, cirurgias, mas existe também a estenose, né, que é congênita. Nesse caso nós vamos falar das estenoses adquiridas. Estenose, então, o ânus vai fechando, ficando estreito demais pra passagem. Acaba que a dor vai ser causada por fissuras de repetição, mas o quadro de base seria realmente a estenose do ânus. Então numa pessoa que fez cirurgia de hemorroida, às vezes na hora de cicatrizar o ânus vai ficando mais estreito. Cirurgias de fístula, cirurgias de fissura. Tudo isso pode eventualmente levar a uma estenose do ânus. Além disso, pode ser uma evolução natural de quadros de fissuras recorrentes e até pacientes que têm doença de Crohn, que eu falei lá que é uma doença inflamatória intestinal, pode acometer a região do ânus e ir inflamando e à medida que vai cicatrizando, ficando estreito, levando a fissuras de repetição, sendo uma causa de dor anal. Eu falei de tumor de ânus, né, gente, de câncer de ânus, mas existem outros também. Bem, como eu falei, a dor pode ser gerada por estruturas anexas, então região da vagina, de próstata, tumores pélvicos, em geral, podem ter invasão da região do ânus, podem causar quadros de dor, quadros de obstrução da saída ali, então isso pode vir a gerar dor. Também não é uma causa comum, mas pode acontecer. Inclusive, gente, câncer de próstata, muitas pessoas acham que vão ter sintomas no ânus por causa do exame de toque retal, mas não é verdade. A grande maioria dos cânceres de próstata não causam nenhum sintoma na região do ânus e do reto. São sintomas principalmente urinários. Inclusive, câncer de próstata, quem trata é o urologista, tá, gente? Não é o coloproctologista, não é o proctologista. Então, a próstata faz parte do sistema urinário e reprodutor, quem vai tratar é o urologista. Outra causa de dor nessa região são pacientes que fizeram o quê? Radioterapia, como tratamento de tumores pélvicos, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de próstata. Então, nesses tratamentos, a radioterapia pode lesar a região do reto, do ânus, levando a quadros de dor naquela região. Isso pode acontecer, muitas vezes o ânus vai ficar um pouco mais fibrosado, podendo causar até aquela estenose que eu falei. A pessoa pode ter um déficit de circulação de sangue, levando a feridas naquela região, dificuldade de cicatrização. A radioterapia atrapalha muito a cicatrização, então feridas podem demorar mais a cicatrizar, inclusive tendo fissuras pós-radioterapia. E também um quadro chamado de retite actínica ou retopatia pós-radioterapia, que seria a agressão do reto pela radioterapia. Agora vamos falar da neuralgia de podendo. Então, recentemente eu fiz um vídeo sobre essa neuralgia, o que seria? Uma dor pélvica, às vezes dor perianal, dor irradiando pra região de nádegas, estruturas anteriores ali, relacionadas à compressão, inflamação, qualquer quadro que leve a um acometimento do nervo pudendo e suas ramificações. Então, esse nervo sai lá da coluna, na parte mais baixa, vai ramificando e nervando todas as estruturas. Com isso, inflamações desse nervo podem levar a quadros de dor recorrente, dor na região do ânus e essas irradiações. Sobre esse quadro de neuralgia de podendo, eu fiz um vídeo recente que eu abordo os sintomas. Então, se você já foi a vários médicos e todo mundo fala que você não tem nada, talvez seja esse o problema. Confira esse vídeo. Além disso, gente, algumas infecções virais podem levar a quadros de dores recorrentes. Alguns vírus, por exemplo, o vírus herpes, ele vai acometer enervação e pode manifestar novamente com ou sem ulcerações. Então, tem pessoas que têm dor recorrente normalmente naquele território enervado por esse nervo específico que pode ficar causando dor, muitas vezes dor em queimação relacionada a uma infecção viral. Agora, gente, falando sobre as causas de dores musculares naquela região. Essa é uma região que tem muitos músculos, né? Nós temos os sphincters que seguram ali as fezes, mas nós temos vários outros. Nós temos o assoalho pélvico, elevadores do ânus, pulbo retal, entre inúmeros outros músculos. Esses músculos podem entrar em quadros de espasmo. E aí nós temos a síndrome, por exemplo, de espasmos musculares, né? Síndrome do espasmo do assoalho pélvico, do elevador do ânus, do pulbo retal. Esses músculos podem ter contrações, que são contrações involuntárias e que vão, muitas vezes, causar muita dor. Uma dor com aspecto semelhante a uma câimbra. Às vezes, uma vontade forte de ir ao banheiro. A pessoa chega lá no banheiro e não consegue evacuar. Por quê? Não é um desejo evacuatório verdadeiro, mas sim um espasmo daquelas musculaturas que vão dar essa impressão de que tem alguma coisa ali que está com vontade de evacuar. Muitas vezes, essa sensação de tenesmo. Esses quadros de espasmos musculares podem causar, inclusive, dores no meio da noite, que despertam a pessoa, a pessoa sente aquela vontade intensa, corre lá pro banheiro e não sai nada. Porque não é um desejo verdadeiro. E ela acha que o fato de ter ido ao banheiro é que melhorou. E na verdade, não. Na verdade, foi porque o espasmo muscular acabou cedendo. Você já teve uma câimbra na perna ou nadando? Você sabe como que dói, não é? A mesma coisa acontece nesses músculos do assoalho pélvico e, às vezes, nos esfíncteres do ânus, podendo ter quadros de espasmo e também quadros de contratura. A diferença seria que o espasmo é involuntário e a contratura seria uma contração voluntária, muitas vezes um comportamento repetido que a pessoa nem se dá conta, mas ela mesma está contraindo aquelas regiões. E isso pode gerar dor. E quanto mais preocupada a pessoa fica, pior fica, porque ela contrai ainda mais. Então, esses quadros musculares podem causar muita dor. Além disso, como eu falei, tem as estruturas ósseas. A pélve é uma pélve óssea e também tem as estruturas musculares e os órgãos. Tem um quadro chamado de coxigodinia ou coxidinia, que significa, literalmente, dor no cóccius. Isso está, muitas vezes, associado a partos, a quedas, traumas, qualquer coisa que possa mobilizar o cóccius. O cóccius é um ossinho. Ele é um osso curvo e a pontinha dele fica bem próxima ao ânus. Quando a pessoa tem uma hipermotilidade, uma luxação do cóccius, a movimentação disso vai gerar dor. Então, muitas vezes, a passagem de fezes, principalmente quando a pessoa fica assentada, muitas vezes está trabalhando assentada, andando de moto, bicicleta, vai gerar um quadro de dor recorrente. E essa dor, muitas vezes, vai irradiar para a região do ânus. E a pessoa pensa o quê? Dor anal, hemorróida, não é mesmo? Mas não é esse o problema. O problema está no cóccius. Esse quadro, às vezes, é difícil até de explicar para o paciente. Que você fala, olha, sua dor não é de hemorróida. Você até tem hemorróida, mas não é isso que causa a dor. Pelo padrão de dor, a gente consegue diferenciar. Mas aí a pessoa não acredita e vai em outro médico, né, gente? Então, quadro de dor no cóccius. A gente tem que pensar, pesquisar a história. Às vezes, tem uma queda muito tempo atrás. A gente consegue pegar o cóccius ali com dois dedos, um por dentro do ânus e outro por fora, mobilizando o cóccius e desencadeia o quadro de dor na hora da consulta. Além disso, existem dores em outras regiões ósseas, inclusive a sínfise pública. Já ouviu falar? É esse ossinho que fica ali na região pública. Aquela conjunção ali onde encontram dois ossos. Essa região pode inflamar e gerar dor. Você já ouviu falar de jogador de futebol que teve sínfisite? Pois é, é um quadro de inflamação na sínfise pública. E gera muita dor e, às vezes, uma dor recorrente. Para finalizar, gente, vamos falar dos corpos estranhos, né? O que é um corpo estranho? É uma coisa que não é do nosso organismo. Eu sei que você está pensando naqueles vídeos, nessas reportagens de pessoas que introduzem coisas na região do ânus. Pode ser uma causa de dor mesmo. Inclusive, gente, ó, se você fazer esse tipo de prática, seja como prática sexual, masturbação, o que seja, tem que usar objetos apropriados, hein, gente? Porque um objeto que entra ali pode vir a causar complicações como necrose de intestino, perfuração e morte. Então, muito cuidado. Se for fazer isso, use objetos apropriados. Mas não só isso, gente. Eu já atendi e não foi uma vez só, não. Pessoa que engoliu espinho de peixe ou algum pedacinho ali de osso de galinha e aí veio a perfurar lá no ânus, gerando até abscesso. Por quê? Aquela estrutura é pontiaguda. Normalmente vai descendo pelo intestino e pode descer sem causar lesão nenhuma. E, às vezes, a pessoa usa o quê? Uma prótese ali de dente, nem percebe que engoliu aquilo e vai descendo, descendo, descendo e vai espetar lá na saída, porque é uma região que tem músculo e que tá fechada. E quando espeta ali vai causar muita dor. É uma dor que, muitas vezes, vai piorando porque pode gerar infecção, gerando até abscesso perianal. Então, eu já atendi mais de uma vez isso e é uma coisa que acontece. Então, corpos estranhos podem causar dor. Pra finalizar, gente, tem as causas indeterminadas, né? A gente pesquisa tudo. Faz todos os exames sem imaginar. Faz exame de imagem, eletroneurobiografia, manometria, colonoscopia, anodoscopia, retossigmodoscopia, exame clínico, toque, tudo e não acha a causa. Isso pode acontecer. Nesses casos, a gente vai entrar com estratégias de manejo de dor. Muitas vezes, até com clínica de dor acompanhando e até, muitas vezes, bloqueios da região e anestesia ali pra tentar melhorar se for uma dor intensa o suficiente. Agora, a gente clica no link aqui pra vocês conhecerem o curso, tá? Clicar no link não mata ninguém. Clica lá, conheça, você vai ver que tem muito conteúdo. São aulas muito interessantes. Eu tentei selecionar assuntos aí relacionados à imunidade, crescimento, inflamação, nutrição, suplementos, probióticos. Tudo isso tem no curso. Vocês vão gostar muito. Clique, então, no curso Intestino Saudável. Fora isso, acessa meu Instagram. O Instagram tá crescendo graças à participação de vocês. Eu tenho tentado fazer ali uma caixinha ou outra de perguntas. Eu tento fazer semanalmente, nem sempre eu consigo, mas eu respondo várias perguntas de vocês e acesso meu site. No meu site, toda semana, eu posto textos de qualidade sobre saúde intestinal pra vocês mesmo. São textos em linguagem super simples, fácil de todo mundo entender, mas os assuntos bastante aprofundados. Um grande abraço e vejo vocês na próxima. Ei, meu amor! Vem cá, vem cá. Ô, meu Deus! Tinha louco? Tinha louco? Tinha louco? Tinha louco?